Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal À medida que você deixa o seu like também é muito importante Muita gente não deixa o like Deixa o like aí e vamos ver qual é a mensagem do cigano Iago pra você Você vai pensar no cigano, tá? Meu cigano se chama Iago Vamos ver qual é a mensagem do cigano Iago pra você hoje Opção número 1 é o diamante verde Opção número 2 é o diamante rosa Opção número 3 é o diamante vermelho Opção número 4 é o diamante amarelo Revelação do cigano Iago pra você Mentaliza Diamante verde, diamante rosa, diamante vermelho e diamante amarelo Canal enigma do oriente Enigma do oriente, pessoal Esperando um pouquinho Vamos lá Pra você que escolheu o diamante verde Vamos ver qual é a revelação Que o cigano Iago tem pra te dizer, tá? Mentaliza aí e vamos ver Qual é a revelação Traz a sua energia pra cá Lembrando a leitura do diamante verde É uma leitura generalizada Adapte a sua situação Mentaliza o que você quer Pra você ter a sua resposta Como eu estou em viagem, né? Cachando tudo no improviso Mais uma cartinha aqui pro diamante verde Vamos lá Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu subir um pouquinho mais Pronto Agora vai ficar melhor pra todo mundo Revelação do cigano Iago Que é o meu cigano, né, gente? Bom, vamos lá Quem escolheu o diamante verde O que é que é falado aqui? Você vai ter uma grande novidade, tá? Chegou o momento de você colher As coisas boas Que você tanto estava aguardando, tá? O que é que o cigano Vem dizendo aqui? Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que estão À espera de alguma resposta Ou até mesmo À espera de alguma mensagem De alguém Essa mensagem vai chegar, tá? Pra quem está afastado Esse afastamento vai acabar Haverá um corte nesse afastamento Onde haverá uma reaproximação Dependente da área que for Aqui fala que você vai ter uma novidade Uma grande surpresa Alguém vai mandar mensagem pra você Alguém que está longe Na área financeira Você vai ter uma grande surpresa Que vai trazer estabilidade Eu vejo você realizando Uma coisa que você está desejando muito Relacionada a algum tipo de papel Algum tipo de documento Adapte a sua situação Você pode estar assinando um contrato Assinando um contrato de negócio De casamento De união De venda Pra cada pessoa Uma situação Mas o que você está na sua cabeça Você vai ter uma resposta positiva Aqui fala Muita inveja no seu caminho Muito olho grande Você vai sim realizar o que você deseja Mas tome cuidado Com o que você fala Tem pessoas nesse monte Que estão sofrendo Algum tipo de trabalho espirituais Coisas ocultas sendo feitas Pra tentar te atrapalhar O que pode ser Que está sendo feito Igor? Pessoas querendo o seu mal Pessoas te enganando Alguma coisa Está sendo feita aqui Que está atrapalhando você Porém Mesmo assim Você vai realizar E você vai ter Essa conquista Que você tanto quer Para cada pessoa É uma conquista diferente Porque são várias energias O importante É que você vai ter Essa novidade Você vai começar A colher aquilo Que você tanto deseja Pode ser Para algumas pessoas Venda de um apartamento Venda de uma casa Compra de uma casa Um trabalho Alguma coisa Que você vai estar assinando Que vai realmente Fazer a diferença Para você Na área do amor A pessoa que está longe Que foi embora Volta E vocês se acertam Para quem quer um novo amor Vem um novo amor também Porém Para quem quer um novo amor Você tem que esquecer Essa pessoa do passado Essa foi a revelação Do cigano Iago O diamante Da cor verde É uma tiragem rapidinha Para vocês não ficarem Na mão Porque Vocês são os melhores Inscritos do Brasil Essa foi a tiragem Do diamante verde Não esqueça De participar do canal Compartilhando E deixando o seu like É uma ajuda Boa Que você está dando Para o canal E com isso Com certeza Você vai ter O seu Objetivo alcançado O diamante rosa Tá pessoal Agora Para quem escolheu O diamante rosa Vamos ver Qual é a revelação Do cigano Iago Para você Que está vendo Esse vídeo Neste momento Mentaliza O que você deseja Para que você Obtenha o seu resultado Tá bom Salve cigano Iago Lembrando a vocês Da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está aí no perfil Do vídeo Ou no final do vídeo Você vai encontrar Nosso whatsapp Vamos ver aqui Com o cigano Iago O diamante roxo Tá Vamos ver Qual é a revelação Que o cigano Tem para você A chave Carta do cão Do cachorro Carta do cão Ótimo Traz a sua energia Para cá Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Aí pessoal Olha Revelação do cigano Iago Diamante Da cor roxa O que o cigano Quer dizer para você Aqui nesse momento Abertura de caminhos Seu objetivo Sendo alcançado Uma estabilidade Chegando para você Uma segurança Chegando para você Na área amorosa Muitos de vocês Tendo um final Feliz no amor Estando com uma pessoa Confiável Uma pessoa boa Uma pessoa que realmente Gosta de você Aqui fala Que a sua vida amorosa Vai sim Se estabelecer Vai sim se estabilizar Pode ser Para quem já está junto Quem está querendo conhecer Ou quem É Não tem ninguém No momento Mas aqui fala Que a sua vida amorosa Vai entrar Numa estabilidade Seja para quem Já tem Para quem Quer ter Ou para quem Está afastado A carta da chave Fala que você vai Viver um relacionamento Fiel Um relacionamento Bom Um relacionamento Digno de você Aqui fala Você não pode Você não pode Se isolar Tanto Viverá Uma transformação Na sua vida Onde você vai Transmutar A espiritualidade Está te abraçando E realizando Aquilo que você Mais quer Que a sua vida Amorosa Vai fluir Para quem Quer A vida amorosa Fluir Essa vida amorosa Vai fluir Aqui Eu vejo Para quem está Separado Essa pessoa Te procurando E a espiritualidade Trazendo para você A notícia Que essa pessoa Vai se arriscar E ficar com você Demora só um pouquinho Mas essa pessoa Que não fala com você Regressa Volta para você Para quem está juntos Você vai viver Esse amor Aqui pede Para você Prestar atenção Se arriscar mais A valorizar A pessoa Que está com você Não deixe as coisas Caírem na monotonia Entendeu Aqui fala Que você vai ter sorte No seu relacionamento E para quem Falei para quem Vai conhecer Quem está afastado Falei Para quem Quer novo amor Um novo amor Chegando Uma pessoa fiel Uma pessoa confiável Uma pessoa Que está se sentindo Sozinha Ou sozinha No momento Vai te conhecer Vai querer arriscar Logo a ter esse relacionamento Com você Para algumas pessoas Você já conhece Esse ser humano Mas o importante Que vai ser positivo Ou seja Pessoal do diamante Rosa Vocês vão ter sim Uma Movimentação favorável Na sua vida Amorosa Eu acho que eu falei Diamante roxo antes Mas é diamante rosa Peço desculpa aí a vocês Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Nesse vídeo Compartilha Comente Quero saber De qual cidade Você está falando Camargo de Exu Vamos que vamos agora Para o diamante Da cor vermelha Que é a cor que eu mais gosto Vamos ver O diamante Da cor vermelha Você vai mentalizar O que você quer saber E vamos ver agora Qual é o recado Do cigano Iago Lembrando a vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está aí no perfil do vídeo A resposta é dada Do mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda A sábado Revelação do cigano Iago Para o diamante vermelho O que que o meu cigano Iago Quer te dizer Traz a sua energia Para cá Deixe o seu like Compartilha E vamos ver Pessoal do diamante vermelho Aqui Para você que chorou Diamante vermelho O cigano fala Que você vai sim Conseguir Tá Um desejo Que você tem Muitos querem Que alguém Volte Para a sua vida Para a própria vida Pode ser amor Pode ser amigo Pode ser família Não importa Essa pessoa Que você quer Que regresse Que volta Vai voltar O desgaste As brigas Mas as diferenças Vão acabar O orgulho Vai ser quebrado E esse ser humano Vai se aproximar De você Independente Se é amor Se é amor De mãe Amor de filho Amor de homem Por mulher Não importa Se a pessoa Volta Assim O desgaste Acaba As diferenças Terminam E vocês entram Num ciclo De acerto Se a pessoa Sente saudade De você Existe amor Por você Amor Já enraizados Vem o encontro Onde vocês vão conversar Eu vejo alegrias Felicidades Acontecendo Na vida de vocês Preste atenção Pode ser Um namorado Um marido Um ex-marido Uma mãe Um filho Uma irmã Não importa É uma pessoa Que se afastou Não é necessariamente Só a pessoa Que você ama No caso Um marido Um ex Entendeu? Revelação Do cigano Igor Não demora Vocês voltam A se falar E vocês voltam A se acertar Pra quem quer Conseguir um emprego Alguma coisa assim Chegando Uma notícia boa Que vai tirar você De um desgaste Pede pra você Se esforçar mais A espiritualidade Ajudando você A equilibrar Sua vida financeira Você fechando Algum tipo de acordo Para ganhar Mais dinheiro Ou pra quem Tá desempregado Um novo trabalho Acontecendo Aí que fala De comunicação Favorável pra você É o conselho Do cigano e água É a revelação Do cigano e água Do diamante vermelho Muito legal Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você receber A notificação Toda vez que um vídeo Novo estiver no ar Tá bom E compartilha Esse vídeo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos agora Para o diamante Da cor Amarela Gente Vamos ver agora Revelação Do cigano e água Quem tá gostando Do canal Deixa o seu like Qual é a revelação Que o cigano e água Traz pra você Aqui nesse exato momento O cigano fala Que a sua vida Vai passar Por uma certa Movimentação favorável A espiritualidade Está com você Vai te surpreender Tá Vai te surpreender Vejo uma grande melhora Chegando na sua vida Aí Aqui fala de uma mudança Pessoas que escolheram Esse montinho Querem mudar de cidade Ou querem mudar A própria vida Querem Querem uma movimentação As pessoas Quem escolheu Esse montinho Não está contente Com alguma coisa Relacionada Aonde mora Ou quer fazer Alguma coisa diferente Porque não aguenta mais A espiritualidade Te ajudando a fazer isso E abrindo seus caminhos Pode ser viagem Para estudo Pode ser mudança De cidade Mudança de estado Adapte a sua situação Mas a espiritualidade Fala que vai dar certo E nessa cidade Que você vai Você vai ter Muitas comunicações Boas Favoráveis Você vai ter Uma grande felicidade Grande surpresa Você vai ter Uma movimentação Bem favorável Para a sua vida É a mudança Que você precisa Tá Na área do amor Para quem está Com alguém Vem um período Favorável Onde vocês vão Se entender melhor E vai acabar Essas picuinhas Essas brigas Para quem quer Um novo amor A espiritualidade Trazendo um novo amor Comunicação Você vai conhecer Você vai conhecer Por redes sociais E para quem Já tem E para quem Tem um amor Que está longe Essa pessoa volta Demora mais um pouquinho Mas sim Está nos seus caminhos Não adianta fugir Que vai parar Na sua mão Gostou? Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo E se inscreva Em nosso canal Gratidão Combala de chuva E se inscreva